Música Há mistérios, há coitos na terra, não conseguem entender Nem mesmo o mais sábio dos homens poderá explicar Entre todas as coisas que vemos, mesmas que nós não podemos ver São mistérios sagrados, profundos, que envolvem nosso ser A pessoa que vive no mundo sem sentir o amor Desde a infância até os dias presentes só aconteceu a dor Nunca soube o que é ter um amigo que por outra pronto pra sofrer É Jesus, meu verdadeiro amigo, que te fará vencer Quer ser feliz, só cantar com a gente Trago uma canção, uma força pra te cantar A nossa missão é se fazer contente O vento já passou, chegou a hora de cantar Há mistérios, há coitos na terra, não conseguem entender E nem mesmo o mais sábio dos homens poderá explicar Dentre todas as coisas que vemos, mesmas que nós não podemos ver São mistérios sagrados, profundos, que envolvem nosso ser Pessoas que vivem no mundo sem sentir o amor Desde a infância até os dias presentes só aconteceu a dor Nunca soube o que é ter um amigo que por outra pronto pra sofrer É Jesus, meu verdadeiro amigo, que te fará vencer Se quer ser feliz, é só cantar com a gente Trago uma canção, uma força pra te alimentar A nossa missão é se fazer contente O vento já passou, chegou a hora de cantar Se quer ser feliz, é só cantar com a gente A nossa missão é se fazer contente 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 A nossa missão é se fazer contente